Hoje a trollagem vai ser com a minha namorada Porque vocês amam quando eu faço trollagem com ela O que eu pensei em falar pra ela? Imagina se eu termino com ela E mando ela embora da minha casa Ô, tô pensando o seguinte Ah, não terminava? É ridículo, tô falando sério E eu prefiro que você vá embora da minha casa Fala galera, eu sou o Breno Mariano E bem-vindos a mais um vídeo de trollagem aqui do canal Galera, é o seguinte Vocês amam trollagem que eu faço com vocês aqui no canal Na verdade eu não faço com vocês, né? Porque se eu trollasse vocês, vocês iam ficar com raiva de mim Na verdade eu já trolei vocês em alguns vídeos, hein? Já trolei que eu lembro que vocês já foram trollados Entra aí no canal que vocês vão ver que tem trollagem com vocês aí também Mas hoje a trollagem vai ser com a minha namorada Porque vocês amam quando eu faço trollagem com ela Então a voz sua é a voz que manda nesse canal Então já que vocês pediram, vocês vão ter trollagem sim, tá bom? Inclusive, comenta aí embaixo alguma ideia de trollagem que eu vou fazer com ela Porque eu tô no pique de fazer trollagem com ela agora Porque ela cismou de me trollar toda hora no canal dela, inclusive Ah, inclusive, agora nesse momento Tá saindo lá no canal dela uma trollagem que ela fez comigo, tá bom? Então, primeiro link na descrição é o canal dela Entra lá que vocês vão ver por que eu tô fazendo essa vingança Porque ela fez uma trollagem comigo Que saiu agora no canal dela E eu vim aqui fazer essa vingança, tá bom? Vamos, deixa eu explicar o que vai ser essa vingança É o seguinte Ela tá lá na sala agora E eu fico pensando o seguinte Eu peguei esse apartamento, como todo mundo sabe Eu tô morando sozinho agora E ela tá ficando muito aqui em casa Eita Meu celular começou a tocar Para É a larga pra eu tomar vitamina Inclusive, tomem vitaminas, tá galera? É importante Hoje eu moro sozinho E minha namorada fica muito aqui em casa O que eu pensei em falar pra ela? Imagina se eu termino com ela E mando ela embora da minha casa Porque hoje eu posso fazer isso Porque a casa é minha Então eu posso expulsar quem eu quiser Imagina eu falando Sai da minha casa Sai da minha casa Só que com a minha namorada Não tem motivo pra eu fazer isso A não ser se eu terminasse com ela Claro que também não tem motivo pra eu terminar com ela Porque ela é perfeita pra mim, eu confesso Mas Eu posso fingir pra ela Que eu cismei Enlouqueci Vou terminar com ela do nada Eu posso inventar um motivo muito bobo Tipo assim Ela tomou a Coca-Cola toda Porque ontem no almoço Ela acabou com a rapa de Coca-Cola Claro que isso não é um motivo pra brigar pra nada Mas eu posso fingir que eu não tô aguentando mais Por conta dessas coisas E falar que eu vou terminar Então eu vou trollar ela agora Fingindo que eu vou terminar Por causa de algum motivo bobo desses E eu quero ver qual vai ser a reação dela Se ela vai brigar comigo Se ela vai simplesmente aceitar e vai embora Porque a casa é minha Então tipo assim Sei lá Eu tô curioso Eu quero saber qual vai ser a reação dela Quando eu fizer isso Entendeu? Então antes de eu começar essa trollagem Deixa bastante like aí embaixo Acho que é pra vocês mostrarem Que vocês gostam de trollagem aqui no canal Se vocês deixarem bastante like Eu vou continuar trazendo trollagens aqui com ela Como vingança Entendeu? Porque ela vai continuar me trollando Então eu vou continuar trollando ela também Só precisa do seu like Fechou? Se vocês não deixarem o like Eu vou entender que vocês não gostam Quando eu trolo ela Tá bom? E ó Se você não for inscrito no canal Já se inscreve Pra não perder nenhum vídeo Tá bom? Se inscreve Porque tem muito vídeo legal aí no canal Tem muita série rolando no canal Então entre aí Faz uma maratona Brana e Mariano Assiste os vídeos que eu postei Eu posto vídeo todos os dias pra vocês Então não perca nenhum Tá bom? Porque não tem motivo Tem vídeo pra caramba Inclusive eu tô no meu quarto E eu tô usando essa luz nova que eu comprei Nem tem necessidade Porque era só eu abrir a janela Que tem luz do sol Olha só Tá vendo? Tá de dia Mas como eu comprei Tem que usar Porque eu não gastei dinheiro à toa Então eu tô usando E é isso aí Vamos lá trolando Então já deixou o like? Já se inscreveu no canal? Então se prepare Pra nossa trollagem agora Gente Ela tá no sol Olha só Não meu bem Que? É Não sei É Tá frio né? Ô Tô pensando o seguinte Por que que ontem Você tomou minha Coca-Cola? Tava ali em cima da mesa Eu tava jantando Coca-Cola em cima da mesa Você pegou o restinho dela E botou no seu copo Por que que você não botou no meu? Porque eu tava com vontade de tomar Só isso? Quer saber? O que? Por que que você tá rindo? Você tá andando de um lado com outra aí Mas eu não tô achando graça Tô achando graça nenhuma Tô rindo aí Nossa senhora Chatice Você tá achando que é brincadeira Mas você tá falando de verdade Mas você tá chato Por que que eu tô chato? É Nossa Chatice Tô rindo Você não pode rir Não pode rir Fica com vontade Eu não tô achando graça Eu não rir Não fica sem rir Você pode rir Eu não vou rir Eu sempre rir Ó é o seguinte Eu tô pensando Eu tô pensando Tem vários dias já Em falar com você isso Assim Você tá pegando várias coisas minhas Tipo Coca-Cola Chocolate e tudo mais Não Você não me pega as minhas coisas? Tá mas eu posso Gosto muito chocolate Eu também gosto Então tá Você também pode Mas eu não gosto Que você pegue o meu chocolate Então eu não pego o meu Eu não pego o seu Vamos fazer o seguinte Vamos terminar Por que? Porque eu quero terminar Eu tô te entendendo Eu não quero mais Porra de chocolate? Pra cheir e refri? Não é só chocolate É um acúmulo de coisas Acúmulo de comidas Que eu tô comendo isso Eu não tô entendendo É ridículo Porque é uma coisa É patética É ridículo Ridículo pra você Eu acho totalmente válido Terminar Porque você não quer Me respeitar Não quer Que o pessoal Quer ser Isso Você nunca me falou Não gostava Pra comer esse chocolate Já falei Mas você come o meu Por que você come o meu Eu não posso comer o seu? Vamos ver o seguinte Fala aí Eu nunca mais come o seu E você nunca mais come o meu Vamos começar Eu vou terminar Não, sem lógica É só você ter me falado Que eu não comi o seu E você não comi o meu Amor não Você é egoísta Natália Egoísta Tá bom, Natália Eu quero terminar Você tá sendo egoísta Por que? Por que que você come o meu E eu não posso comer o seu chocolate? Tá bom Então pra eu não comer o seu mais E você não comeu o meu mais Vamos terminar É ridículo Eu tô falando sério Eu não quero isso Tá, você tá sendo egoísta Ridículo De fazer isso Levanta pra nós Pra gente conversar Porque você tá tentando Nossa, mas é por que? Olha que conversa mais Sem nexo Eu quero terminar Você entendeu Que eu quero terminar? Eu quero Não, mas eu quero Por causa de comida É por isso Não é só comida É por causa de comida A gente não pode falar Que é por causa de comida Então me fala Mais de um motivo Que não seja comida Que não envolve a comida Aí pronto Eu não gosto de você Aí tudo bem Então tá bom E eu prefiro que você Não é embora da minha casa Tá bom Não tá bom? Vai, tá ótimo Mãe, vem cá Vamos conversar Não, você não quer conversar? Você tá querendo conversar? Não tô querendo Não, você já falou Não Pra que você vai falar? Pra que eu vou ficar te ouvindo Se você já tá me expulsando? Eu saio Eu tô te pedindo educadamente Pra você ir embora Então eu tô indo Mas calma Eu não quero mais conversar Eu falei pra você ir embora Mas não é pra você ir embora agora Não, é sim Mas eu vou ficar aqui Te ouvindo Porque você quer terminar A borrada de comida Não é só comida Eu não gosto mais de você Então pronto Se você não gosta Você não tem obrigação Nem de olhar Porque cara Eu vou sair Eu vou embora Tá bom Pronto, acabou Ficou muito bolada Meu Deus Ela ficou muito bolada Caraca Vou ficar esperando ela aqui Você vai falar, amor Amor Ó Natália Natália Chega aqui rapidinho Natália Fecha a porta Só pra ela não bater de novo Espera aí Eu tô pegando Você tá pegando mesmo Já sei que eu nem desfiz Minha mala Eu vou embora Ah, deixa eu só falar Fala, amor Não sou obrigada Eu tô te ouvindo muito tempo também Tudo bem Mas deixa eu só falar Com um pouco de educação Você tá entendendo Por que a gente tá terminando? Não A única parte da minha É que você não gosta mais de mim Ok, tudo bem Eu vou embora Tem comida A comida é gentil Todo meu chocolate A comida é gentil Tá bom de rir da sua cara Tá? Que você come as minhas coisas E você não tem que gostar Dá vontade de rir, né? Porque a comida é minha É Eu como a sua também Eu como a sua Tá, mas é o seguinte Como eu estou errando com você E você está errando comigo Você não acha melhor a gente terminar? Não A gente não acha que seja um erro Você nem chegou pra me falar Você começou a comer Qual o dia? Eu já falei com você Que você pega as minhas coisas Qual o dia do Chico falou assim Eu não gosto Pega, não pega mais Ah, amor Sinceramente Que você pega as minhas coisas Eu não quero saber Eu só quero terminar Tá bom, eu vou embora Tchau Tchau Até mais Peraí, peraí Peraí Vem cá Eu não quero Vem cá É rapidinho Vem cá Só te falar uma coisa Você tá arrastando tudo errado Posso falar? Falo Você vai me discutir? O meu Eu vou ver que você está chegando Você já pediu? Claro Vou ficar esperando uma Não, então cancelar Não vou cancelar Eu vou cancelar Eu vou embora É brincadeira Não é Eu vou estar indo embora É brincadeira Cancelou Não vou cancelar Olha ali Embaixo daquele negócio Olha ali Nossa, que graça Te trollei Você foi trollada Como é que você se sente Sendo trollada? Vou pegar uma água da roupa Toda de novo Lá Porque eu tirei Minhas coisas todas Você me trola Todos os dias Você tá vendo como é que é a sensação Inclusive Sabe a trollagem que vai sair hoje no seu canal Que inclusive já deve ter saído Que a galera já deve estar indo lá ver depois desse vídeo Isso que é uma vingança daquela trollagem Eu tô nem ali A sua foi que parece Minha linha foi ótima Deixa eu te falar E essa malinha aí? A linha foi ótima E a sua foi horrível Você achou que eu tava te mandando embora, velho? Eu falei Não tô acreditando que ele falou Nossa, que eu comecei a ficar nervosa Eu não tô acreditando em quem tá fazendo isso Você falou tudo rápido Eu não entendi Foi nada que você falou E agora Eu tô me dando com raiva Você foi trollada, bebê Sinto muito Quem mandou me trollar? Toda vez que você fizer uma trollagem comigo Você vai ter volta, tá bom? Isso é uma promessa As minhas são muito melhores e ponto Quem decidisse É a galera A galera já decidiu no meu vídeo Eu já falava Gente, quem tem as melhores trollagens? Eu ou ela? Eu Comenta aí Quem faz as melhores trollagens? Eu ou minha namorada? Comenta aí E ó, se vocês quiserem que continue Essas trollagens Porque tá virando a guerra Essa aqui de trollagem Essa aqui foi a menorzinha que você fez A galera com volta Mais ou menos ainda bem Entendi Comenta aí, galera Comenta aí De qual lado vocês estão E se vocês quiserem mais Deixa um like Deixa um like Se vocês gostarem das trollagens E quiserem mais trollagens E quiserem que eu continue Com essas vinganças Porque toda vez que ela me trollar Eu vou trollar, entendeu? Mas só se vocês deixarem bastante like Porque aí Eu vou entender que vocês ainda Tão votando em mim Tão gostando das trollagens Que eu tô fazendo com ela E vou continuar Porque se vocês não deixarem muito like Não tem por que eu continuar fazendo Outra Se inscreve no canal também Porque tem muito trollagem Que vai sair com ela ainda Porque eu tenho certeza Que ela vai fazer vingança E eu vou ter que fazer vingança Da vingança Então se inscreve no canal Pra você não perder nada Do que vai sair aqui Fechou? Então é isso, galera Vou finalizar esse vídeo por aqui Trollagem foi bem sucedida Trollagem executada com sucesso Com sucesso As malinhas devem estar até ali, ó Prontas pra sair É isso, galera Muito obrigado Um beijo e tchau 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 Tchau